Olá, sejam bem-vindos ao canal Mas é Curioso, no vídeo de hoje vamos conhecer 10 animais brasileiros que provavelmente você não conhecia. Sendo o número 10 um dos animais mais impressionantes do mundo e que vive no nosso território. Número 1. Macaco cuchil preto. Essa espécie de macaco é encontrada somente em território brasileiro, mais precisamente na floresta amazônica e na reserva de Tapindaré. Possui uma pelagem preta vibrante encantadora. O corpo mede entre 33,5 e 42,5 centímetros, com os machos sendo ligeiramente maiores do que as fêmeas. Podem pesar até 3 quilos, são animais onívoros, porém, possuem dentes adaptados a uma dieta basicamente de sementes. Outra curiosidade sobre eles é que costumam usar as mãos para coletar água e beber. Infelizmente estão ameaçados de extinção, sendo que boa parte dos animais selvagens já desapareceram de suas áreas naturais. Número 2. Gato maracajá. É um felino nativo da América Central e América do Sul, encontrado sobretudo na Amazônia e na Mata Atlântica, um animal de características noturnas e solitários. Possui uma dieta carnívora, com um peso médio de 4,9 kg. Tem uma expectativa de vida na natureza de 13 anos, chegando em média até 97 centímetros. Sua aparência remete a uma jaguatirica, só que em tamanho menor. Uma curiosidade é que apesar de usar o solo para andar, o gato maracajá prefere caçar andando na galhada de árvores. Além disso, possui uma técnica de caça específica para capturar presas como sagus e aves. O felino imita o som de filhotes e as atrai para si. Número 3. Sapo-vidro. O sapo de vidro é uma das criaturas mais únicas do reino animal. Possui a pele totalmente transparente, por isso o nome popular sapo-vidro. Podendo ser possível ver as vísceras, músculos e ossos do animal, o que contribui para se camuflar contra predadores em seu habitat natural. Geralmente pequenos, com porte que varia entre 3 e 7 centímetros e meio. Esses pequenos anfíbios podem ser encontrados em diversas regiões, do sul do México ao Panamá, nas regiões dos Andes venezuelanos, das ilhas de Tobago à Bolívia, Argentina, e algumas regiões do Brasil, normalmente na Amazônia. Eles possuem hábitos tipicamente noturnos e se alimentam de pequenos insetos e aranhas. Número 4. Jupará. Também encontrado na Amazônia, o jupará é a única espécie do gênero potos, possuindo hábitos noturnos, pertencem à mesma família dos guaxinins e dos coatis. É considerado o maior plantador e disseminador do cacaueiro. O nome jupará não é comum, tão pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. Provavelmente você associaria o nome a uma árvore ou planta. Mas o jupará é um mamífero com um corpo de 50 centímetros, cauda de 40 centímetros e peso de 4,5 kg. Devido à cauda preense o que utiliza como quinto membro, o jupará é confundido com os primatas, o que lhe rendeu até um apelido de macaco da meia-noite. Esse mamífero tem o hábito solitário. Só vive em Paris no período de reprodução ou aos bandos quando vai se alimentar. A principal ameaça para a espécie é a caça irregular e a destruição do seu habitat natural. Número 5. Urutal. O urutal é uma ave brasileira, que possui um nome popular de pássaro fantasma, uma vez que sua cor e penas se camuflam perfeitamente em troncos de árvores. Além de possuírem a capacidade de permanecerem imóveis por várias horas. É um pássaro que carrega muitas superstições devido às lendas que o cercam. É comum em bordas de florestas, campos com árvores e cerrados, o pássaro está presente em todo o território brasileiro, inclusive dentro das cidades em locais mais arborizados, onde sua presença inusitada é frequentemente noticiada pelos jornais. O urutal possui uma adaptação única em aves, chamada de óleo mágico. São duas fendas na pálpebra superior, as quais permitem que fique imóvel por longos períodos, observando os arredores, mesmo de olhos fechados. Mede entre 33 e 38 cm de comprimento e pesam entre 145 e 202 gramas. Antes de continuarmos com o restante dos animais, nos conte nos comentários se já conhecia algum desses, ou se surpreendeu com eles. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos que também são curiosos! Número 6 – Ararajuba É um papagaio de médio porte, encontrado na região norte do Brasil, que possui uma plumagem amarela vibrante, com coloração verde na parte inferior das asas. É uma verbívora, chegando a um tamanho de 34 cm e pesando cerca de 300 gramas, pode chegar a um tempo de vida de 30 anos na natureza. Trata-se de um animal bastante sociável, encontrado em grupos de até 20 indivíduos. Mas ocorre também de serem observados o dobro desse número em áreas de alimentação. Infelizmente também está ameaçada a distinção devido ao comércio ilegal de pássaros e desmatamentos, além de que o belo padrão de cores da ave a torna muito visada por traficantes de animais silvestres e colecionadores. Vale lembrar pessoal, para não comprarem animais, é a única forma de não contribuirmos para essas caças e ajudar esses animais que estão ameaçados de extinção. Número 7 – Ouriço preto Da família dos porcos espinhos, é um animal que raramente as pessoas conhecem. Um dos mamíferos mais importantes da Mata Atlântica, localizado também no sul do estado de Sergipe, Bahia, Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro. Devido à sua raridade e a capacidade de se manter camuflado em meio à vegetação, por mais de 35 anos a espécie não foi registrada pelos cientistas, o que levou os pesquisadores a suspeitarem que ela estava extinta na natureza. Na década de 80, durante uma expedição científica especialmente designada para avaliar sua existência e distribuição geográfica, o Ouriço preto foi redescoberto na natureza. É um roedor de porte médio, pesando de 1,2 a 2,3 quilos e medindo de 60 a 73 centímetros. É um animal noturno e solitário. Mais de 90% da dieta do Ouriço preto é composta de folhas de árvores ilianas, um recurso alimentar fibroso e energeticamente pobre. Número 8 – Soldadinho do Araribe É uma espécie em perigo crítico de extinção. Foi descoberto em 1996 na Chapada do Araribe, região nordeste do Brasil, mais precisamente no Ceará, possui um topete vermelho e plumagem branca com as extremidades pretas. Apresenta hábito de vida diurno, quando costuma voar em busca de alimento e água. O pássaro adulto pesa cerca de 20 gramas e possuem cerca de 15 centímetros de comprimento. Uma das principais características desta ave é a diferença de cor entre machos e fêmeas. Os machos adultos são coloridos, preto, branco e vermelho na cabeça, enquanto as fêmeas são verdes. Os machos jovens possuem a mesma cor de plumagem das fêmeas adultas. Em seu habitat natural e preservado, os animais desta espécie vivem, em média 10 anos. Número 9 – Cachorro-Vinagre É uma espécie nativa brasileira pouco conhecida, sendo considerada até rara. É tido como o canídeo mais sociável do Brasil, vivendo em bandos de 2 a 12 indivíduos. Medem entre 57 e 75 centímetros de comprimento. Possuem entre 12 e 15 centímetros de cauda e podem pesar de 5 a 8 quilos. Tem corpo comprido, orelhas arredondadas e pernas curtas, com membranas interdigitais entre seus dedos, facilitando a locomoção na água. Possuem uma coloração castanho avermelhada, e seus filhotes nascem acinzentados. São, em geral, carnívoros. Por último, deixamos uma ave pouco conhecida e que muitos ficam impressionados por saberem que também é natural da região do Brasil. Número 10 – Árpia brasileira A árpia brasileira, conhecida também como gavião réu, é a maior águia encontrada no Brasil, medindo até 1 metro e 5 centímetros de comprimento. É a maior e mais poderosa águia encontrada, e está entre as maiores espécies de aves existentes no mundo. Com uma envergadura que chega a 2 metros de comprimento. De asas largas, tarços e garras bem desenvolvidos, com a unha medindo até 7 centímetros, consegue capturar presas com mais de 6 quilos. Além disso, o casal é monogâmico e constrói ninhos em formato de plataforma no alto das árvores, principalmente as da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica. Devido ao desmatamento e alteração do habitat, a ave é dificilmente avistada em boa parte do território brasileiro. Essa impressionante ave foi por muito tempo o símbolo oficial do país, durante a monarquia do Brasil. E você é pensando que no Brasil só tinha onça e arar azul? Somos um dos países mais ricos em fauna do mundo. Ficou curioso? Se inscreva no canal que vamos trazer vídeos exclusivos sobre cada um desses animais e outros aqui do Brasil. Até o próximo vídeo!